Jesus Cristo nasceu numa quebrada, periferia da periferia mesmo. Passou a vida arrumando treta por questões sociais. Defendeu ladrão, prostituta, pobre e leproso. Juntou uma galera pra defender a causa. Começou a fazer barulho, conquistou o desafeto da classe média e da elite. Considerado subversivo, foi preso pelo império. A classe média pedia pena de morte, mas o crime não a justificava. Pôncio Pilatos jogou o B.O. pra Herodes. Herodes se ligou na mesma coisa e devolveu o B.O. Pilatos deixou pra galera decidir. Muito bem pensado, porque desde aquele tempo o povo já tava cheio de dateninha linchadora. O cara foi executado, ouvindo piadinha de justiceiro. E não foi morto entre bandidos. Foi executado pelo Estado como bandido. Subversivo. O que de fato era. Enfim, o Messias cristão foi um sujeito pobre, nascido na periferia, engajado em questões sociais, executado como bandido pelo Estado sob os aplausos dos justiceiros. Então, Jesus Cristo, se você estiver ouvindo isso e pensando em voltar, fique esperto. Essa gente de bem de hoje em dia vai te matar de novo, enquanto come bacalhau e ovo de Páscoa. E agora, Jesus Cristo, se você estiver ouvindo isso. O que é isso?